Música Seu Francisco é funcionário público do Tribunal de Justiça há 45 anos e fez questão de atender ao chamado pela paz em casa promovido pelo TJ para o enfrentamento a crimes contra a mulher. Antigamente a gente sempre pensava que nunca chegava a gente, né? E agora eu mesmo na minha família já tenho problema de violência, problema de muitas coisas, droga que envolve a violência também e eu acho maravilhoso essa iniciativa da Presidente do Tribunal, da Desembarradora Graça, né? E juntamente com todos os funcionários nós abraçamos muito essa causa e o desejo que a gente tem é que sempre isso seja resolvido da melhor maneira possível. Assim como ele, muitos servidores participaram da campanha Justiça pela paz em casa em alusão à Semana da Mulher, em que mais de 400 processos de crime contra as mulheres serão julgados. Hoje, um ato simbólico de abertura dos trabalhos foi realizado em frente à sede da corte. De acordo com a Presidente do Tribunal de Justiça, durante esta semana também serão oferecidos cursos e palestras para as vítimas de maus tratos. Nós faremos com que as mulheres conheçam mais os seus direitos e também os companheiros estão convidados para essa palestra no sentido de que eles saibam a importância da mulher. Só nos dois primeiros meses deste ano foram registrados mais de 5.500 casos de violência contra a mulher no Amazonas. E mesmo com leis mais rígidas, o grande avanço vem em 2006 com a Lei Maria da Penha, a quantidade de mulheres vítimas de violência doméstica ainda é alta. Só nos plantões do Tribunal de Justiça chegam mais de 80 pedidos de medidas protetivas por semana. Para a desembargadora, a aprovação da lei que torna agressões contra mulheres como crime hediondo é mais um grande passo. Será solucionado hoje pela Presidente Dilma, acompanhado das desembargadoras-presidentes, da ministra-presidente, da vice-presidente do tribunal, a lei contra o feminilicismo. Feminilicídio que torna o crime hediondo de toda a violência doméstica que for praticada, o crime passa a ser hediondo. Legenda Adriana Zanotto